DJ Vitor Vou jogar bala nesse copo pra ver se brisar Cê posta status com meu copo dentro da vela A vida é festa nessa festa, trupe que não cai Então cê posta nada, nada que tá aqui com o pai Que tem peitor de silicone e trabalha no cone Que tem iPhone, bunda grande, mas nós tem a Porsche Que ela se impressiona e o pitch, quanto quer ser preso Pra mim te ver toda pelada, eu chupando seu peito E nós só gosta das malandras, das cretinas descaradas Das que nega amor, mas não nega a revoada Das que não se apega, as que não vale nada Off pro amor e tá pra dar cansada Fique empresário, revolucionário, contando pacote, bigode, tá chato E a morena, gata da norte, colou no sapato Hoje eu vou que votar no toque, mas no disparato Então cê ligado, convoca as bandida Avisa que hoje é bololola, com o gordinho mesmo a fita Avisa, rapita, faz o que você quiser bandida Hoje cê toma doce, pede a vergonha, calcinha Calmou, amor, pausou, chegou Reclames do plim-plim, era, pensou que era carro Quando eu falei para ti, se fudeu chegou E cê não quis ir, e agora a caravana tá voltada E nós vamos partir, tchau Obrigado, forte abraço Hoje é reboada, quase danada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau Obrigado, forte abraço Hoje é reboada, quase danada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau Obrigado, forte abraço Hoje é reboada, quase danada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau Obrigado, forte abraço Hoje é reboada, quase danada do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado